Mas para já a equipa do Benfica não conseguir fazer da melhor forma. Esse estilo do jogo, porque também... Há a procura de linhas de passe na frente, não há, tem que atrasar para Ellerson. Este coloca em trabalho do seu companheiro de... Gostei, ele se toca ouvintes, o que é o encontro com os Leões. Ela se... Estava... Ellerson... Daqui a pouquinho a gente revê essa bola no travessão do Diego Cavalieri. Olha a versão para o Rodrigo Pimpão. E logo depois da rodada tem troca de passes no Sport TV. Análises, gols, para você curtir de terça a domingo. Ellerson carrega, vai conduzindo, chega no meio campo. Tenta o lançamento mais longo, toque de cabeça do Lindenberg. Toque do Caio. Ellerson... Faz o passe, vem chegando o Botafogo, Jonathan... Aí para todos os reservas irem para o aquecimento. De 31 minutos. Robin. Passou pelos pés do Darlan, dentro da área, o Ellerson aparece para fazer o corte. E já... Vai ser pressionado ali o Ellerson pelo Alexander. Tempas vem sendo frequentemente relacionados. Tentativa do lançamento, bola desviada pelo A, tenta armar o ataque pela esquerda. Com paciência, Botafogo que neste momento é o segundo colocado no grupo A. Pedido de pênalti muito forte da equipe do Internacional. Mas o chute foi bloqueado. E safou agora o Botafogo. Chegou o Botafogo na final daquela competição. É mais um resultado expressivo. A Copa RS que é uma... Vai ter que cumprir a suspensão automática aí. Terceiro cartão. Estava pendurado o Fernando. Olha a liberdade que tem o Amilcar. Se Botafogo não atacar, o Gilzão vai apitar o final do jogo. Quase 46. Bola aberta para a esquerda. Olhando a imagem assim, já fiquei em dúvida, confesso a você. Num primeiro momento eu daria o gol. A gente vai ver. Nando e Henrique. Nando e Christopher. São as duas meiras alterações do Sander. Condição legal do Igor Cássio. Dividiu o Copa São Paulo 2017. Tirar a eleição. Está valendo no ataque. Igor Cássio. Deu mole. A Copa São Paulo edição de número 48. Lembrando que 60 times começaram. Os médios. Ellerson. Que bola boa longa para o Igor. A sede de novo Horizonte. Aí seu novo operário por 3 a 2. Mateu o São Raimundo de Roraima por 4 a 0. É que o sub-20, a grande maioria dos jogadores, vão representar uma traça ali de calcanhar recuando outra vez. O zagueiro Ellerson. Ele faz o levantamento, chamando a passagem de Vitor Lindem. Flamengo já vai apertar ali com o Lincoln. Uma canhota bate para frente, o Ellerson. Este aí é o Igor. E no bate e rebate, a bola ficou ali com o Cano, do Cano para o Ellerson. Ellerson. Boa chegada do Botafogo. Boa chegada do Botafogo. Boa chegada do Botafogo. Obrigado.